Palavras Diárias de Deus Quanto maior o seu refinamento, mais capaz você é de renunciar à carne. Quanto maior o refinamento das pessoas, maior o amor delas a Deus. É isso que vocês deveriam entender. Por que as pessoas precisam ser refinadas? Que efeito isso visa alcançar? Qual é o significado da obra de refinamento de Deus no homem? Se você buscar Deus verdadeiramente, então, tendo experimentado seu refinamento até certo ponto, você sentirá que Ele é extremamente bom e de necessidade absoluta. Como o homem deveria amar Deus durante o refinamento? Usando a resolução de amá-lo para aceitar seu refinamento. Durante o refinamento, você é atormentado por dentro, como se uma faca estivesse sendo revolvida em seu coração. Ainda assim, você está disposto a satisfazer Deus usando o seu coração que o ama e não está disposto a se importar com a carne. É isso que quer dizer praticar o amor a Deus. Você está machucado por dentro e seu sofrimento alcançou certo ponto. Ainda assim, você está disposto a vir perante Deus e orar, dizendo Essa é a prática durante o refinamento. Se usar o amor a Deus como fundamento, o refinamento pode trazer você para mais perto de Deus e torná-lo mais íntimo dEle. Já que você acredita em Deus, precisa entregar seu coração perante Deus. Se você oferecer e depositar seu coração perante Deus, então, durante o refinamento, será impossível você negar Deus ou abandonar Deus. Dessa forma, seu relacionamento com Deus se tornará cada vez mais íntimo e cada vez mais normal e sua comunhão com Deus se tornará cada vez mais frequente. Se praticar sempre dessa maneira, então você passará mais tempo na luz de Deus e mais tempo sob a orientação de suas palavras. Também haverá cada vez mais mudanças em seu caráter e seu conhecimento aumentará dia a dia. Quando chegar o dia que as provações de Deus lhe sobrevierem repentinamente, você não só será capaz de ficar ao lado de Deus, mas também de dar testemunho dEle. Nesse momento, você será como Jó e como Pedro. Tendo dado testemunho de Deus, você o amará verdadeiramente e entregará sua vida por Ele de bom grado. Você será testemunha de Deus e alguém que é amado por Deus. O amor que experimentou o refinamento é forte, não fraco. Independentemente de quando ou como Deus o sujeita às suas provações, você é capaz de entregar suas preocupações em relação a se vai viver ou morrer. De bom grado, abandonar tudo por Deus e alegremente suportar qualquer coisa por Deus. Assim, seu amor será puro e sua fé real. Só então, você será alguém que é verdadeiramente amado por Deus e que foi verdadeiramente aperfeiçoado por Deus. Amém.